O uso de insetos na gastronomia É comum há muitos e muitos anos Em povos asiáticos, povos africanos Até mesmo europeus E aqui na América do Sul Como por exemplo os indígenas brasileiros Os indígenas Os povos originários que estavam aqui no Brasil Já faziam uso de insetos Há muitos e muitos anos Fato é que o uso de insetos na gastronomia Ele tem dois objetivos Bastante claros na minha opinião O primeiro deles é o entretenimento Você ir atrás de algo diferente De algo que não faz parte Do nosso dia a dia Não é comum atualmente Não é comum ao nosso dia a dia Você não vai no supermercado e compra lá Um tanto de tanajura Talvez se você estiver aí no Nordeste Ou algum outro lugar que faz uso disso Talvez sim Mas no geral não é tão comum assim E também Um outro motivo Gastronômico e alimentício em geral É justamente Suprir uma demanda de proteína Mais barata Ou seja As principais fontes de proteína Que nós temos hoje no mundo São as fontes de origem animal Como bovinos Suínos Aves Peixes E assim por diante Claro que existem aí Muitas proteínas de origem vegetal Não vou entrar nesse ponto agora aqui Claro que existem aí Muitas proteínas de origem vegetal Não vou entrar nesse ponto agora aqui Mas um dos principais objetivos Pelo qual tem se falado cada vez mais Sobre o uso de insetos na gastronomia É justamente porque eles têm um alto potencial De auxiliar na redução da fome E da desnutrição ao redor do mundo Em muitos povos Em muitas regiões aí Onde esse é um problema bastante crônico Então esses são aí os dois principais motivos Que eu vejo hoje em dia Pelo uso da gastronomia Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida Deixa aí nas próximas caixinhas Mas me responde aí O que você acha Sobre esse tal de uso de insetos Na gastronomia Você acha que veio pra ficar Você acha que não veio Vai durar muito tempo Não vai É só modinha Não é Qual é a sua visão aí Sobre esse assunto Beleza Valeu Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau